Opa, tá começando aquele programa que fala de novidade, de oferta, de preço bom, de lançamento, de liquidação, coisa boa pra você. É, é o Super Ofertas começando. Fica ligado com a gente até o final do nosso programa, porque com certeza vai valer a pena. Vamos começar. Pessoal, estamos aqui no plantão de vendas do Residencial Bellevia, que você já tá vendo aí algumas projeções de imagens. Tô aqui com o Regis, que é o responsável por esse empreendimento. Tudo bem, Regis? Tudo jóia, né? Tudo jóia. Pessoal, no nosso programa Super Ofertas da TV Conecta, existem dois vídeos pra cada cliente rodando. Então, tem um outro vídeo aí, que a gente mostra o apartamento decorado, pra você ter uma visão dele pronto, tá? Ele roda já já na TV também pra você, ele vai alternando. Esse vídeo aqui agora, nós vamos mostrar outras coisas pra você, que não o apartamento, que já foi muito bem mostrado no outro vídeo, tá? E o Regis vai comentando com a gente aqui. Então, vem pra cá, Aguinaldo. Ó, o que nós estamos tendo aqui agora é uma projeção da vista frontal, assim digamos, do empreendimento, né Regis? Isso, é uma projeção da vista frente da entrada do empreendimento. Muito legal. Aproveitando, enquanto o Aguinaldo mostra a imagem, você tava dizendo que a portaria vai ser por reconhecimento facial, digital, né? Isso, a portaria vai ser por reconhecimento facial e os portões também, isso diminuindo o custo do condomínio mensal pra quem for morar. Muito bom. Aliás, já aproveitando e falando do valor de condomínio, pra você que já quer morar, já pensa aqui, vocês têm uma ideia razoável do preço de condomínio? Giraria em torno de quanto, mais ou menos? É em torno de 250 a 350 reais. Gente, tá um preço ótimo. Quem mora em condomínio sabe que esse preço tá bom, né? Vem pra cá, Aguinaldo, que a gente tem mais pra mostrar aqui, ó. Aqui no Residencial Bellevier, nós vamos ter salão de festa. Isso. Pra você ter seus momentos aí de confraternização, né? Chamar os convidados. Olha aqui o Aguinaldo mostrando embaixo também, nós vamos ter playground, com espaço aqui também pra guardar as bicicletas e dias de calor como estamos vivendo hoje, né? Todo mundo, né? Naquele sufoco, piscina. Vai ter piscina aqui então, Regis? Vai, vai ter a piscina adulto e a piscina infantil. Que legal. Vai ser entregue imobiliada com as mesas, já cadeiras, uma área lá no canto, Edu, que é uma área, a gente chama de uma área gourmet, onde as pessoas poderão sentar, tomar um refrigerante, tomar sua cervejinha no final de semana. Legal. Você acompanhando as imagens aí, já da projeção, daquilo que vai ser mesmo, né? E ó, onde nós estamos aqui agora, pessoal, é o plantão de ventas. Então, quando você vier pra cá pra ser atendido, é aqui nesse espaço super legal que você vai ser atendido. Aqui é um pouquinho das plantas dos apartamentos de três dormitórios, né, Regis? Três dormitórios, isso. Essa planta de baixo aqui é o do térreo, ela tem essa área de quintal já privativo e essa planta do primeiro andar, mesmo sendo o apartamento do primeiro andar, a construtora tomou cuidado de, num projeto, deixar um quintal privativo pra ele. Olha que legal. Só ele terá acesso a esse quintal. Então, mesmo sendo um apartamento de primeiro andar, ele tem um quintal. E são só dois apartamentos de três dormitórios. Só duas unidades. Um já foi vendido, tem mais um, corre aí, agora vem cá, Aguinaldo. Passeando por aqui, agora nós vamos mostrar as plantas dos outros 38 apartamentos, porque no total são só 40, hein? E você sabe que isso aí vende rapidinho, cara. Então, ó, tem os contatos aí embaixo aparecendo, já não vai perdendo tempo. Vem aqui ser atendido ou pra morar ou pra vestir, não perca tempo. Agora, comenta um pouco pra gente desses aqui que são os apartamentos de dois dormitórios. Tá, de dois dormitórios, essas plantas aqui são do térreo. Aqui foi tomado o cuidado de deixar ao lado justamente um do outro. pra mostrar onde é o hall de entrada do apartamento. O que é legal nesse apartamento, você vai estacionar o seu carro de frente pra janela da sua sala. Olha! Então, se você comprou o apartamento térreo, a sua garagem tá na frente da sua janela da sala. Muito bom, pessoal! E não que nem em outros condomínios, que às vezes você estaciona lá do outro lado pra vir a pé. Não, já é ali na porta do seu apartamento. Isso! Nós estamos aqui onde você vai ser atendido, tá? Então, ó, é um empreendimento diferenciado, pessoal. Vai ter playground, salão de festas, piscina. O Regis é o responsável por esse empreendimento. Tá aqui, dando a cara junto com a gente aqui, conversando com a gente na TV. Você tá vendo o responsável pelo empreendimento num local maravilhoso, pertinho do centro. Aqui é a Rua Rio Grande do Sul, 640, que é onde nós estamos aqui, no plantão de vendas. E é onde o empreendimento vai ser feito também, né? Isso! É onde o empreendimento vai ser executado. As obras estão marcadas já pra agora, no início do ano que vem. Aproximadamente em março. Muito bom! Vamos aproveitar pra encerrar o vídeo e falar um pouquinho dos valores. Passa pra gente a noção de valores. Vamos lá! Tá! Apartamento térreo de dois dormitórios, que é o que tem quintal privativo, 249 e 900. Apartamento do primeiro andar, que não tem o quintal privativo, 239 e 900. E as condições de pagamento, como é que dá pra financiar, pagar isso? Tem algum plano pra ajudar a pessoa? Sim, sim. Tem um plano da construtora, que é a pessoa que vim fazer a simulação com a corretora. Na simulação, a caixa já solicita um valor de entrada, de sinal. Esse valor a construtora tá parcelando em até 36 vezes. Lógico, se ele quiser dar uma entrada maior, pra não ter que assumir uma dívida também da entrada, é só ele mostrar o plano de pagamento pra construtora, pra consultora imobiliária aqui, que ela fecha o negócio. Então, quem quiser, procure, porque, ó, isso vende rapidinho, cara. Até porque são só 40, hein? É, não são mais, porque já tem alguns vendidos. Já não são mais, mas já tem alguns vendidos. Foi bom você falar isso mesmo, né? Então, ó, faça contato. Pode vir direto aqui na Rua Rio Grande do Sul, 640. Vocês ficam aqui de que dias, que horas? Fica de segunda a sábados. Segunda a sexta é o dia inteiro e sábado até as 4 da tarde. Porém, Edu, muito importante citar isso. Vai ter o telefone da corretora de imóveis e tem muita gente do que trabalha sábado até 6, 7 horas da noite. Fala, pô, mas eu não tenho tempo de ir aí. Não tem problema. Se ligar pra corretora, ela vem no domingo e ela abre o stand de vendas e o decorado exclusivamente pra você. Muito bem. Agora, pra encerrar mesmo o vídeo, rapidinho, eu não vou mostrar de novo, porque no outro vídeo já mostrei. Mas, ó, só pra vocês terem uma noçãozinha. Aqui no próprio local, ó, o apartamento decorado já é aqui, galera. Tá vendo? Ó, ó, mas isso aqui é só pra você ter um gostinho de quero mais. No outro vídeo que a gente gravou, assiste aí, a gente mostra ele inteirinho. Então, venha conhecer, vem bater um papo correto com os corretores aqui. Residencial Bellevier. Olha só, pessoal, todo mundo conhece essa imagem aí, né? É a Disney. Afinal de contas, ó, nós estamos aqui na New Way Diomas, na sala que se chama Orlando. As salas aqui têm nomes, cada uma de um jeito, é temático. É ou não, é, Letícia? Sim, são todas salas temáticas. Gente, essa aqui é a Letícia. A Letícia começou como aluna da New Way, mas hoje você é coordenadora pedagógica, né? Olha, aprendeu a falar inglês direitinho, hein? Sim, inglês e espanhol aqui na escola. Inglês? É espanhol. É espanhol. Olha só, a Letícia, então, vai explicar algumas coisas pra gente aqui. Primeiro, por que que cada sala tem um nome, cada sala é um tema? Por que que é assim, Letícia? As nossas salas, elas são todas temáticas, né? Porque ela tem uma ligação com as aulas imersivas, que faz parte do nosso diferencial, né? Elas são temáticas também pra trazer toda aquela experiência internacional pros alunos, pra eles conhecerem um pouco de cada cultura, né? Por exemplo, a de Orlando, toda coloridinha, porque lembra da Disney, tem os parques e tudo mais. A gente tem a de Londres também, que tem também aquela roda gigante, né? Que é pra trazer um pouco ali pra eles conhecerem por imagens também, além das imersivas, né? Que a gente traz sempre uma curiosidade, algum feriado, trazemos comidas também pra eles experimentarem, verem tudo que tem de bom pra lá, né? Tá ouvindo o que ela falou? Fala de novo essa parte da comida, que muita gente vai gostar disso aí. Sim, às vezes a gente traz uma comidinha típica, né? Pros alunos experimentarem um pouco. Porque tem essa diferença, né? Entre a comida brasileira, a comida do Canadá, a comida de Londres, por exemplo, né? Essas são as aulas interativas. Sim, são aulas interativas. Professores exclusivos aqui da New Way só dão aula aqui. Então, assim, se eles, os professores, se eles não estão dando aula, eles estão aqui preparando as aulas, porque é importante demais você preparar o conteúdo, né? Exatamente. O nosso diferencial é que todos os professores, eles são mensalistas, né? Ou seja, a gente passa o mês todo aqui, e faz todo um acompanhamento pedagógico com o aluno. Que legal! Então, que nem você comentou, se não tá dando aula, tá preparando, porque as nossas aulas, elas são todas personalizadas. A gente faz pensando no aluno, na dificuldade dele, pensando também na turma como um todo. Ah, eu tenho uma turma que gosta muito de esporte. Vou trazer o inglês como uma forma de esporte também pra puxar esse interesse do aluno. Olha, isso que ela tá falando das aulas interativas, né? E desse conteúdo específico. O Aguinaldo vai mostrar pra gente aqui agora, ó. Do lado aqui da Sala Orlando, onde nós estamos, olha só, pessoal, na parte de fora aqui, essas pinturas no chão, todas coloridas. Tem ali a famosa, o jogo da amarelinha, né? A amarelinha. Agora aqui, ó, nós estamos vendo o alfabeto, tá vendo? Também tem as letras. E tudo isso faz parte do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado. Facilita até o aprendizado, né? Facilita, facilita muito. Que nem você viu ali, né? O caracolzinho ajuda muito com as crianças, né? Nossas crianças de start, que é o livro inicial pra crianças de 4 a 6 anos, eles aprendem um abecedário. Então, aquele caracolzinho ali já ajuda muito, porque eles vão brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Muito bem, gente. Essa é a New Way. Novo caminho, novo jeito, nova forma, enfim, de se fazer inglês. Endereço, telefone na tela aqui pra você. Venha conhecer. Aqui eles procuram montar as turmas conforme as idades compatíveis. Tem inglês pra você que nunca falou inglês e que é criança, que é aprender desde cedo. Tem inglês pra você que já fala inglês razoável, mas quer continuar do seu ponto ali em diante, enfim. Agora, quem vai terminar esse vídeo não sou eu. É a Letícia. Eu vou fazer um pedido a você. Convide as pessoas para vir conhecer a New Way em inglês. Pode ser? Vamos lá. Fecha na Letícia, Lava. Olá, pessoal. Eu quero convidar todos vocês a virem para a New Way, ok? Para virem para a escola, a escola de inglês e participar de nossas classes imersivas, ok? Então, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Eu espero que vocês vêm aqui. Sabe quando você vai viajar e fica 10, 15, 20 dias fora, mas pagando por serviços que nesses dias ausentes você não está usando como internet, TV a cabo? Então, você não precisa pagar por esses serviços, desde que você peça a interrupção temporária desses serviços. E aí, durante aquele período que você solicitou, não lhe será cobrado. Então, agora, antes de ficar aí alguns dias fora de férias, pense nisso. Peça a interrupção temporária desses serviços aí para você evitar pagar contas que você, na verdade, não está usando. O que a gente espera que, na verdade, você use são as nossas dicas aqui do Super Ofertas. Olha aí, pessoal. Gostaram, hein? Sabe o que é isso? É o novo layout do Showroom aqui da Zene. Logo na entrada da loja aqui, olha o Agnaldo mostrando. Ó, que bacana. Tudo muito bem organizado, melhor visualmente disposto para você entrar aqui e apreciar. Por exemplo, quer ver, ó? Olha esse piso aqui, pessoal. Aliás, com preço ótimo também, hein? R$ 25,90 o metro quadrado, hã? Está na promoção. Tem preço bom aqui na Zene. Vamos dar uma olhadinha? Olha só como ficou o novo Showroom aqui, ó. Tudo organizado, fácil de você olhar, pesquisar, bater o olho, já saber o que te agrada. Olha, um mais lindo que o outro, pessoal. Olha desse lado aqui agora. Começa a filmar daqui, ó. Ó, ó, ó. Novo layout do Showroom aqui da Zene Construção. Logo na entrada aqui, hã? Tudo iluminado, organizado, para facilitar para você, cliente. Ah, graças, capricham, hein? Então, eu estou apaixonada no nosso novo Showroom. Isso é recente, né? É recente, é recente. Nós trocamos todas as gôndolas, porque o cliente que vem aqui na Zene tem que ver direitinho todos os pisos de revestimento. E agora ficou muito melhor para poder estar curtindo aí a casa. Já pensa, ó. Pode usar o polido, pode usar o acetinado e já fica perto um do outro. Muito legal. Tem espaço, né? Tem muito mais espaço. Para a pessoa andar aqui pelos corredores do Showroom. Ah, nós ficamos muito felizes em poder estar aí fazendo um espaço novo aqui na Zene. E eu convido todo mundo para vir conhecer esse novo layout aqui dos pisos de revestimento da Zene. Só lembrando, a Zene é desde... Há 58 anos. 58 anos, pessoal. 58 anos no mercado. Por que eu fiz essa pergunta? Onde eu quero chegar com isso? Esse tempo de mercado, lógico, que vai resultar numa experiência, numa vivência, num conhecimento que esse pessoal tem incrível do assunto. Portanto, quando você vier para cá, além assim de estar muito organizado, limpo, bonito, tem também os consultores com toda essa vivência, esse conhecimento que vão te ajudar a escolher. Foi muito bom você falar isso. Porque aqui na Zene nós temos design de interiores que pode ajudar você, que está reformando, construindo, poder adequar o piso e o revestimento melhor para a sua casa. E esse é o tipo de coisa que tem que escolher com calma mesmo, né, Gra? Porque provavelmente vai ficar ali, talvez não seja a vida toda, mas no mínimo uns bons anos vai ficar ali, né? Se for pela qualidade, vai ficar para o resto da vida. Porque a Zene preza pela qualidade dos seus produtos. Então, assim, mas às vezes a pessoa enjoa ou vai querer trocar. Mas aqui nós temos profissionais que podem te ajudar a colocar a peça certa no ambiente ali que vai ficar muito agradável. Isso, pessoal. Então venham com calma, sem pressa. Venham curtir, degustar esse novo layout aqui. Aproveita e degusta o café também da Zene, né? O café e o chá da Zene que é maravilhoso. Bom, dado o recado, nós não. Ela vai encerrar. Como sempre, aqui na Zene, ligou ou clicou, está na obra. Estamos aqui na Fiat Gaivota, na ilustre presença do tricampeão de Fórmula 1, Max Verstappen, que se consagrou três vezes campeão. Verstappen, é um prazer conhecer o cara. Prazer é todo meu. Claro, uma brincadeira. Esse aqui é o sósia do Verstappen, que sim, foi tricampeão lá da Fórmula 1. Mas esse aqui é o Felipe da Fiat Gaivota, que também é campeão, viu? Com certeza. Porque vai mostrar coisa muito boa pra nós aqui, né, Felipe? Vamos lá. Começando aqui pelo Fiat Pulse. Olha o Fiat Pulse, o carro bonito. Esse aqui é o carro classificado como SUV da Fiat, tá bom? Um SUV médio. Um carro que está a partir de R$ 95,990. Repete. A partir de R$ 95,990. Um baita de um carro. Vamos mostrar um pouquinho dentro dele? Vamos lá, com certeza. Assim você vai comentando. O que esse carro tem de bacana, Felipe? O carro já vem com um Apple CarPlay, Android Auto, ou seja, conecta celular sem precisar de fio. Então não precisa conectar o cabo no aparelho celular, tá? Ele espelha o Waze. Moderno, atualizado, tecnológico. Isso, muito tecnológico. Um carro, esse aqui que a gente está mostrando é um manual, tá bom? Direção elétrica. Já tem trava elétrica também. Carro com ar-condicionado digital pela tela. Isso é muito interessante falar, que são poucos os carros hoje que tem. É uma nova tecnologia da Fiat. É um carro muito, muito completo. Fiat Pulse. Guarda esse nome, galera. Isso mesmo. Tá vendo o carro aí e tal. Fala, que carro é esse? Fiat Pulse. A cidade está empesteada. A partir de quanto? A partir de 95, 990. A partir de 95, 990. E como ele disse, realmente, a cidade está... O Brasil está empesteado esse carro. O Brasil está empesteado. O queridinho do Brasil. O queridinho do Brasil. É isso mesmo. Fiat Argo. Esse é um carro muito completo também. Já tem multimídia também de 7.1 polegadas. Esse é o Argo Drive, tá pessoal? A partir de... Gravem isso que eu vou falar para vocês agora. 79, 990. Repete, para gravar mesmo. A partir de 79, 990. E também tem uma coisa que a Bruna, no outro vídeo, estava falando para nós. Que assim, tem aquela coisa da supervalorização do usado. Então, traz seu usado para cá. O pessoal da Fiat vai dar aquela valorizada. A gente está avaliando os carros com muito carinho para você sair de carro zero. Exato. Agora vamos mostrar um pouquinho o Argo por dentro também, né? Vai lá, Aguinaldo. Felipe abrindo a porta. Aguinaldo mostrando aqui dentro. E o Felipe comentando. E eu... Sentindo esse... Gente, o cheiro do zero, poucas vezes na vida, a gente tem a oportunidade de sentir esse perfume de carro novo. Juro, até o Aguinaldo, falei para ele, né? Entra lá no Fastback, Aguinaldo. Não perde a oportunidade. Vem sentir isso aqui. Gente, vem sentir esse perfume de carro novo aqui. Esse é o carro que as pessoas falam, é um carro popular? Carro popular, porém com muita tecnologia também, tá pessoal? Ele já tem Bluetooth também. Esse ele espelha com o cabo, tá? Mas também espelha celular, tá? É um carro que tem direção elétrica, ar-condicionado, completo, vidro elétrico nas portas dianteiras e regulagem de altura de volante. Isso é muito importante na ergonomia de quem vai dirigir. Muito alto, muito baixo, adapta, né? Exatamente. O queridinho do Brasil, Fiat Argo. Carro mais vendido do Brasil, pessoal. Fala o preço outra vez, a partir de... A partir de R$ 79,990. Muito bem. Só aqui na Fiat Gaivota, hein? A boa de negócio. É, vem pra cá. A propaganda é a alma do negócio? Claro que sim, pessoal. Afinal de contas, o que é que significa propaganda? Significa propagar, publicar, difundir. Portanto, deixe todo mundo saber o que é que você vende aí. Anuncie conosco aqui no programa Super Ofertas. Faça, por exemplo, como essa loja onde nós estamos aqui agora, a Nosso Lar Variedades, que é uma de nossas clientes e está sempre anunciando. E, portanto, está sempre vendendo mais. Afinal de contas, essa é a nossa missão aqui no Super Ofertas. Ajudar você, comerciante, a vender mais. Pessoal, estamos aqui na Oral Unique Araras. E hoje nós queremos conversar com você que tem problemas aí nos dentes, que está com a autoestima baixa, que está pensando aí o que eu vou fazer. Eu preciso resolver isso, mas não tenho coragem, tenho medo. Calma. Oral Unique Araras está aqui para resolver esse problema para você. Não é isso, doutor Felipe? É isso mesmo. Conta para mim, quais são aqueles pacientes que mais chegam para você aqui? Como é que eles chegam aqui? Qual é o problema deles? Pode ser o seu também aí. Com certeza. O que mais chega aqui para a gente são pacientes que sofreram com a perda de dentes. Então é aquele paciente que na sua infância e adolescência acabou tendo a perda de dentes precoce. Porque antigamente eu até brinco com os pacientes, eles brincam, ah Felipe, não tratava, só arrancava. E era uma realidade, os tratamentos acabavam por conta da falta de tecnologia, conhecimento, os pais também muitas vezes não tinham condições. Então acabava sendo refletido justamente nessas pessoas tendo essa perda de dente precoce. O que acaba resultando em a pessoa às vezes não conseguir mastigar, comer direito, ela fica envergonhada de sorrir, de ir nos lugares, é muito triste isso. Exatamente, impacta tanto na sua vida social, que é a sua autoestima, tirar uma foto, às vezes até procurar um novo emprego, muitas pessoas se sentem retraídas. E também na sua vida fisiológica, na sua saúde, porque a pessoa começa a comer mal, começa a se afastar de ambientes onde ela precisa mastigar, então numa churrascaria já não vai mais, aquele almoço de domingo com a família já não tem o mesmo prazer. E isso acaba refletindo na sua vida como um todo. E muitas vezes a pessoa acaba não tendo mais esperança de que consiga voltar até essa qualidade de vida. Olha, muitos dos que estão assistindo a gente não sabem o que é isso, porque graças a Deus não passam esse problema. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo isso que fala assim, gente, eles estão falando de mim, eu sou assim, eu sou essa pessoa que eles estão descrevendo, né? Só que agora tem a solução pra isso. Qual é a solução, doutor Felipe? É, falamos agora na esperança, né, que os pacientes buscam. Então, através do implante dentário, a gente consegue trazer pra esse paciente os dentes fixos de uma forma saudável novamente. Então, nós conseguimos devolver pra esse paciente os dentes de uma forma indolor, que muita gente acredita que seja algo dolorido, de uma forma muito mais rápida do que a pessoa imagina. Então, muitas pessoas se colocam muito distante de um tratamento que muitas vezes está próximo dela. Então, através do implante, nós resolvemos toda a sua questão mastigatória e também a sua questão da autoestima, de voltar a sorrir, ter segurança pra sorrir, segurança pra mastigar. Então, os implantes vieram pra auxiliar a nossa profissão, pra que a gente mude a vida dessas pessoas, que muitas vezes deixaram, às vezes, de comer o que gosta, deixaram de tirar uma foto por conta da vergonha de não poder sorrir. Olha, o Dr. Felipe tava até me contando aqui, da questão da dor, que muita gente fala assim, ah, fazer implante, mas deve ser um negócio dolorido. Nada disso. Ele tava me contando aqui que é indolor mesmo. Ele até falou, ó, acabei de operar aqui agora há pouco um paciente, que você fez cinco implantes nele, né? Isso mesmo. E que ele saiu daqui numa boa, né? Tchau, doutor, até amanhã tá sem dor, não é isso? Exatamente. Tem muito mito. O pessoal acha que, às vezes, o implante é algo dolorido, algo sofrido, e não é. É algo totalmente tranquilo, seguro. Hoje, nós temos toda a tecnologia em volta dos tratamentos. Então, aqui na nossa clínica, nós temos scanner, nós temos raio-x, temos o centro cirúrgico. Então, tudo isso traz um conforto pro paciente, que muitas vezes o paciente fala, eu só me arrependo de não ter feito antes. Olha só. Então, nunca é tarde pra gente dar o primeiro passo. Muitas vezes a pessoa vem aqui por curiosidade e sai daqui com o tratamento realizado. Isso é esperançosa, né? Exatamente. E também, pra gente finalizar aqui, tem aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, eu tô adorando esse papo, eu preciso realmente fazer isso, mas eu não sei se eu tenho condições de conseguir fazer isso. Mas existem recursos pra isso também, né, doutor Felipe? Com certeza. Assim como em todas as áreas da odontologia, a implanta odontia foi uma das que mais cresceu e cresce. Então, hoje nós temos diversas empresas dando novas soluções, dando novos equipamentos, novos tratamentos, pra que o paciente tenha todo esse respaldo e consiga realmente realizar esse sonho de voltar a sorrir. Então, o primeiro passo é você procurar ajuda, é você ter o seu diagnóstico, e eu tenho certeza que através de um bom planejamento, você vai voltar a ter aquele sorrisão e ter de volta a qualidade de vida que acabou perdendo. É isso aí, é o que a gente quer e é o que você aí também quer. Então, venha, procure resolver o seu problema aqui na Oral Unique Araras. Hospital Pro Saúde em Araras, há 30 anos atendendo você. Tô aqui com o André, que é administrador do hospital. Olha só, pessoal, nós estamos aqui numa sala de atendimento pediátrico, pra você trazer o seu filho, sua filha, com todo carinho. E agora nós vamos falar dos exames e das cirurgias. Como é que funciona, André? Atualmente, nós temos o pronto atendimento 24 horas, onde a pessoa que tiver o nosso cartão, ela pode usufruir do nosso pronto-socorro 24 horas. 24 horas, é aquele cartão de benefícios, né? Perfeitamente, exatamente. E dentro disso, ele tem a opção de poder usar o nosso serviço, que é 24 horas, com um pequeno valor que ele pode pagar, é um pacote que nós temos já pronto pra ele, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E as cirurgias? Cirurgias também. Nós temos aí a parte médica, a parte hospitalar, que também temos, tratando junto com o paciente, fazemos um pacote, que é o nome que nós denominamos, dentro disso também, com essa vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Exames também estão juntos nesse pacote aí, né? Tem direito. Temos exames também, qualquer tipo de exame que for preciso, nós estamos também dentro desse valor. Então, não pense mais. Adquira o cartão de benefícios aqui do Hospital Pró Saúde de Araras. Vamos subir, vamos subir, aumentar, fazer crescer as suas vendas? Aqui conosco no programa Super Ofertas. Essa é a proposta do nosso programa. Porque sabe o que é, pessoal? As pessoas, elas gostam de assistir o nosso programa. Gostam sim, porque aqui nós mostramos produtos que as pessoas precisam consumir. Então, elas estão sempre assistindo mesmo. Esse feedback, esse retorno, chega muito pra nós. Inclusive, nas ruas, a gente anda pra lá e pra cá, o pessoal assista o programa, eu vi isso aqui. Os nossos clientes falam isso pra nós. Olha, muita gente vem aqui na nossa loja porque disse que assistiu lá na TV Conecta o que a gente anunciou e veio aqui comprar isso. Então, vamos crescer. Vamos subir. Vamos aumentar as suas vendas aqui no nosso programa Super Ofertas. Olha, gente, a quantidade de pratos que tem aqui na nosso Lar Variedades. Afinal de contas, estamos em outubro, cara. Já já é dezembro. O que tem em dezembro? Tem Natal, tem Ano Novo. Aí você vai receber na sua casa visitas pra ceias. Já vai pensando aí em renovar os seus pratos, xícaras, etc. É ou não é, Maria Clara? Com certeza. Eu já tô aqui, ó, comprando os meus também porque, né, coisa mais linda essa xícara com pires, né? Muito bom. Mostra aqui, Aguinaldo. Dá uma geral aqui, ó. Galera, tem prato fundo, prato raso, prato de sobremesa, pires com xícara, bol. Vamos começar mostrando esse aqui da cena inglesa. É o nome do tema, né, Maria Clara? Isso, esse tema aqui, ó, super clássico aí, né? Olha que bonito, gente. Das famílias brasileiras, esse prato raso. Ele é um prato grande de 25 centímetros, né? Uau! Coisa mais linda. É bonito mesmo. É bonito, eu tenho certeza que é o preço dele também. Ele é R$ 23,99. R$ 23,99, pessoal. Como a Maria Clara falou. Esse aí é a cena inglesa, é um tema clássico, muito bonito, faz toda a diferença na hora de você receber bem as suas visitas aí, né? Você estava me mostrando também, ó, o conjunto. Isso. Pires e xícara. Isso, esse daqui já é o pires com a xícara de chá, tá? De 200 ml. Ele é tanto a xicrinha quanto com o pires, né? Pra fazer um conjuntinho aí pra tomar um café da tarde, até um café da manhã, né? E o preço? Fica a coisa mais linda. Ele é R$ 25,99. O conjunto. Isso, a xícara e o pires R$ 25,99. R$ 25,99, galera. Esse aí é o tema cena inglesa. Isso. Mas nós temos aqui também, pega aquele bowl lá do outro tema, explica pra nós. Esse bowl aqui, ó, é do conjunto folk. Ele é lindo, ele é um conjunto mais clean, né? Pra quem gosta mais de preto, com off-white. Pra quem quer comer uma salada, aquela salada cheia de folha, salada colorida. Ou então, que nem a gente estava conversando aqui, comer uma sopinha de bolacha com leite em pó. Hum, sucrilhos com leite que eu adoro. É. E o preço? R$ 14,99. R$ 14,99, pessoal. Tá vendo só? O que mais nós temos aqui? Tem mais alguma coisa que você quer pegar, mostrar pra gente? Tem muita coisa legal aqui, pessoal. Esse prato raso aqui, ó, também da linha folk. Ele é um pouquinho menorzinho, mas ele também não deixa, não perde nada pra ser no inglês. A coisa mais linda, ele é que tá saindo por R$ 19,99. Ah, não. Repete. R$ 19,99. R$ 19,99, pessoal. Olha, Aguinaldo, dá uma passada de novo aqui, ó. Mostra aqui, desde lá de baixo até em cima. Tem a linha Oxford, Biona, Sena Inglesa. Então, prato fundo, prato raso, prato de sobremesa, bol, pires, xícara, tem tudo, né, meu? Tem tudo. Dá pra você montar o seu conjunto completo. Dá pra comprar um conjunto pra jantar. Pra quem tem aí área de lazer, que tem aquelas mesas bonitas, gosta de fazer um almoço de domingo pra fora. Tem prato pra lá também, pra combinar com a parte externa, com a parte interna da casa. Tem pra todos os gostos. E ó, é o que nós falamos, hein? Fim de ano chegando. Começa a pensar em renovar aí, cara, o seu estoque de pratos aí, pra você receber bem, fazer uma surpresa, ficar bem bacana pras visitas de final de ano. Vamos nós encerrar aqui, ó. Fazendo de conta que nós estamos tomando um cafezinho, hã? Né? Então, ó, venha pra nosso Lar Variedades, tchim, tchim, renovar o seu estoque aí, ó. Passa a régua, fecha o caixa, carimba aí. Afinal de contas, acabou mais um Super Ofertas. Mas a gente tá sempre se vendo aqui, porque o nosso programa é de terça a domingo. Olha só, quase todos os dias, menos de segunda-feira. E é a uma da tarde e com reprise às oito da noite. Puxa vida, vocês estão cansados de me ver aqui. Estamos sempre se vendo. Portanto, até o próximo Super Ofertas, pessoal. Até logo. Tchau. 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 Tchau.